Primeiro Plano A Grande Entrevista Na Rádio de Braga, Antena Minho Estamos de regresso para o programa Primeiro Plano da Rádio Antena Minho Jornal Correio do Minho Uma entrevista às quartas-feiras, pouco depois das 19h A nossa convidada de hoje é a professora de catedrática Margarida Casal Que é a Presidenta da Escola de Ciências da Universidade do Minho Assumiu funções em meados de 2016 e 13 de junho de 2016 Vai ficar durante três anos, pelo menos, à frente desta Escola de Ciências da Universidade do Minho Que foi criada em 1975 e é uma das maiores escolas da Universidade Esta entrevista no programa Primeiro Plano vai ser repetida no sábado Entre uma e as duas da tarde, também mais logo, entre as 23h e as 24h Fica disponível em podcast na página da Rádio Antena Minho É publicada na edição de sábado do jornal Correio do Minho E pode ser visionada no canal Youtube da Rádio Antena Minho Para já agradecer à professora Margarida Casal a disponibilidade Para estar aqui na Rádio Antena Minho e no jornal Correio do Minho Numa altura de início do ano de 2017 A Escola de Ciências comemorou o seu 42º aniversário esta semana Com alguns desafios que foram lançados pelo reitor E que a professora Margarida Casal também assume como objetivos para o seu mandato Que é, no fundo, projetar mais esta Escola de Ciências da Universidade do Minho Num contexto global da ciência Muito boa tarde, obrigada pelo convite É um enorme gosto de aqui estar e sobretudo estar a falar da minha escola Que tenho-se orgulho Como dizia Bem, nós também vamos desafiando o Sr. Reitor Também lhes vamos pôr Isto é um Vals comunicantes Mas é importante ter alguém que tem uma visão muito exigente da investigação científica E isso vem muito no alinhamento daquilo que é a Escola de Ciências Nós temos sempre que ter aqui presentes a nossa missão E, de facto, na nossa missão começamos a dizer que vamos ensinar Mas não podemos nunca deixar de gerar novo conhecimento E passar esse conhecimento para a sociedade São as três grandes linhas Ao nível do nosso ensino Pretendemos que ele se diferencie Seja um ensino muito suportado no novo conhecimento e na investigação Portanto, acabamos por ter que nos consolidar com a sociedade Porque a sociedade é muito exigente connosco Temos que saber colocar no mercado os nossos formandos E saber o que é que as empresas precisam O que é que a sociedade precisa As instituições E ir ao encontro dessas necessidades Mas o conhecimento, quando nós estamos a trabalhar Não tem fronte A gente não sabe onde vai chegar Então, quando partimos, aonde vai chegar Mas sabemos uma coisa É que ele vai servir para ensinar melhor os nossos estudantes Isso nós temos a certeza que vamos conseguir E prepará-los melhor O que nós temos é que saber muito bem usar os nossos recursos E aí o seu reitor tem toda a razão E lança-nos, de facto, desafios Vamos lá ver Desperta Ele desperta a nossa atenção para aquilo que está disponível na sociedade E nós posicionarmos Portanto, quando estamos hoje a falar de fundos estruturais Ou quando estamos a falar dos programas nacionais Ou quando estamos a falar dos próprios programas europeus, por exemplo Temos que nos ter muito bem estruturada a nossa visão também de escola E ir ao encontro de um posicionamento De forma que num momento certo Quando surgem as oportunidades Nós já temos internamente Estrutura onde vamos, digamos assim Fazer essa alavancagem Mas tem faltado esse aspecto na Escola de Ciências da Universidade do Minho Essa capacidade de se projetar fora das fronteiras Ao nível da investigação e da produção de conhecimento Eu penso que nós temos tido uma grande capacidade De nos posicionarmos em termos da qualidade Daquilo que é a ciência ao nível internacional Estamos bem Queremos sempre melhor, é evidente Mas estamos num nível de Eu diria internacional Daquilo que são as exigências Dos nossos parceiros Temos muito orgulho Naquilo que se faz E do ponto de vista da ciência fundamental Ou seja, daquele conhecimento Que se gera Por curiosidade E por ir procurar as coisas Estamos bem Há pouco Passou-me pela frente Aquela questão do inglês Que estava Agora não me lembro do nome dele Mas que queria subir o Everest Isto nos anos 20 Ele faleceu Anos 40, creio E dizia Mas porquê que o senhor vai E ele diz Porque está lá A ciência é um pouco assim Porquê que está a investigar Porque está lá E nós vamos procurar as respostas Compreender os mecanismos Criar formulações Para explicar fenómenos A segunda parte É uma segunda parte Mais difícil E que Que é a passagem para a tecnologia De facto aí A mentalidade mudou imenso Nos últimos anos Os próprios programas europeus Onde o financiamento está mais disponível Com folga Já têm sido programas Que nos têm orientado Nesse sentido Portanto eu penso que por aí Globalmente A escola de ciências Também está muito bem Para fazer melhor Continuar Mas não Já estamos nesse patamar O terceiro nível É um nível que Eu diria Não é um problema específico Nem da escola de ciências Nem da Universidade de Mim É uma dificuldade do país Que é A transferência Do nosso conhecimento E da nossa tecnologia Para A economia Para o bem-estar Para a sociedade E isso no caso Das escola de ciências É ainda mais Difícil Uma vez que trata De Muitas chamadas Ciências fundamentais A biologia A química A física E a Digamos Essa translação De É mais difícil É mais difícil Às vezes É mais difícil É mais difícil Porque Nós temos Hoje as empresas São globais Portanto nós estamos Numa Competitividade Aberta Digamos Há poucos anos Há uns anos Há relativamente poucos anos Tínhamos pouco Bom Mas também o mercado Não era muito exigente Hoje temos mais Para oferecer Mas o mercado É muito mais A competição No exterior É muito mais exigente Então De facto Aí É muito necessário Saber comunicar Com as empresas Com a sociedade Com as instituições E Dar Ter uma montra Demonstrarmos Nós Onde está O nosso valor Porque Isto às vezes É um bocadinho Ao contrário As empresas Têm as necessidades E O conhecimento Está cá dentro E muitas vezes Não é Imediato Perceber-se As linguagens Dos dois lados Mas eu vou lhe dizer Que acho que isto é uma dificuldade Do país Não é específico Elegemos muito O trabalho Do professor Mariano Gago Que foi Absolutamente Extraordinário Não há dúvida Que passámos Do zero Para o nível De um país Desenvolvido Em termos científicos E aí No estado de mim Está extremamente bem colocada E a escola de ciência Associa-se a isso Porque é uma das escolas Que tem um peso Bastante grande Nessa componente Mas Ainda não soubemos Desmultiplicar Essas dificuldades E penso que aí O Ministério da Economia Tem tentado De facto Estruturar Os financiamentos De forma que A demanda Da inovação Venha por parte De facto Das empresas E penso Que por aí Temos que fazer Um caminho De aproximação As empresas Com a academia E a academia É sempre muito aberta Às empresas E à capacidade Mas é que é mais fácil As empresas Ir à demanda Desse conhecimento Que é na área Das engenharias Certamente Há setores mais específicos Como as ciências Médicas É mais fácil É mais fácil É mais óbvio É mais visível É mais visível Não quer dizer Que dentro Das ciências Não sejamos capazes De o fazer Eu sinalizo Algumas áreas Onde esse processo De proximidade Existe Por exemplo Os colegas Que estão a trabalhar Na área Das ciências Da visão Da optometria E porque o curso Também é mais Profissionalizante Têm tido Uma maior capacidade De comunicar É mais É evidente Se eles não fizeram Se o trabalho de casa Também ninguém os via Mas Essas barreiras Ultrapassaram-se Com maior velocidade Noutros setores Por exemplo Estamos a falar Ao nível De algumas patentes Produzidas Na escola Já é preciso Saber Levar ao mercado Esse conhecimento Para ser apetecível Pelas empresas Portanto Tem havido Esse caminho Faz-se E a Universidade Tem essas estruturas Que nos ajudam A levar o conhecimento Para o mercado Enfim É preciso continuar De facto Há pouco O José Paulo Silva Falava Dos departamentos Que tem a escola De ciências Da Universidade do Minho A biologia As ciências da terra Física Matemática E aplicações E ainda a química São estes cinco departamentos Portanto Estas cinco grandes áreas De investigação E de ensino Ao nível Das licenciaturas O processo Digamos Está consolidado Se calhar Ao nível Das graduações E pós-graduações E da investigação É que realmente Há uma aposta Muito maior a fazer Portanto Há pouco A professora Margarida Casal Falava da questão Do financiamento E hoje Parece que Parece hoje E se calhar Já era assim Mas agora Põe-se com mais A cuidado O facto de Os projetos Terem realmente Essa necessidade De financiamento Para poderem Se desenvolver Portanto Há razão No que está a dizer Já é um bocadinho Conhecido O processo de Bolonha Portanto Levou uma grande A reestruturação Da oferta De cursos A escola Nesse aspecto Penso que Poderá evoluir Pontualmente Em alguma situação Ou noutra Poderá evoluir Mais a captação De mais alunos E de outros setores Por exemplo Nós criámos Há muito pouco tempo Um novo curso Chamado Mestrado Integrado Em Engenharia Física E onde a escola Tem mais de 50% O peso Nessa formação E Eu não sei Se estão recordados Mas nas colocações Deste ano As melhores notas De acesso Ao ensino superior Foram dos estudantes Que procuraram Esta licenciatura Portanto Ela até teve Um grande impacto Sobretudo Ao nível do técnico Da Universidade Técnica De Lisboa E de outros A nível nacional E o mesmo se passou Estou connosco Portanto Eu penso que Vamos tendo Capacidade De Criar novas Formações E o conhecimento Vai muito por aí Que é capaz De alavancar Essas Mas podem crescer Mais a nível De captação Mais ou menos Por exemplo Para licenciaturas Bases Como a química A física Que ainda tem pouca Atividade E renovar os conteúdos No fundo Penso que As licenciaturas Que temos Os conteúdos Sendo renovados Um bom químico É sempre um bom químico Um bom físico É sempre um bom físico Um bom biólogo Portanto Desde que os conteúdos Vão a Isso é uma preocupação Permanente Do ponto de vista Da maior capacidade De criar diferença Mais uma vez Será Minha perspetiva Embora Posso estranhar Será ao nível Das pós-graduações E aí sim Sermos capazes De mais uma De nos diferenciarmos Internacionalizarmos Criar Porque Porque é mais flexível São formações Que nós podemos Rapidamente Reestruturá-las Adaptá-las A novas Criar novas Unidades Recuais Novas cadeiras Diferenciando Convidar professores Estrangeiros Que podem vir Em módulos De tempo curto Em modelos De cursos avançados E aí A pós-graduação Pode de facto Levar E nós temos Vindo a crescer De uma forma Consolidada Ao longo dos últimos anos No número De estudantes Que nos vêm Procurar Para a pós-graduação Isso tem sido Um fator Muito positivo E depois Há aqui Uma ligação Que eu faço Com a conversa Que estávamos a ter Antes Sobre o financiamento É que os A pós-graduação Está muito ligada A investigação Científica Os estudantes Vão querer Desenvolver As suas teses Aceitam Esse desafio Procuram Projetos Mais arriscados Para precisamente Conseguir As tais publicações Porque se Só fomos fazer O que os outros Já fizeram Não vamos publicar Isso é uma vertente A outra vertente E que temos Também dar Um bocadinho Mais atenção Corresponde A saber Dar também Formações Um pouquinho Mais Profissionalizantes Volto a chamar A atenção Para o caso Da optometria De ciências da visão Que conseguiu Um curso Mais tecnológico E onde a empregabilidade De facto É excepcional E os estudantes Procuram muito o curso Por isso Tem menos surpresas Porque a profissão Já está mais Esse caminho É possível fazer A nível de licenciaturas Como a química A física A biologia É possível Digamos Adequar um pouco Essas formações Que há algum tempo Outras Não tinham grande Eu penso que mais Ao nível de mestrado A licenciatura É muito curta São três anos E os estudantes Em três anos Passa muito rápido E eles têm que adquirir As bases fundamentais Daquilo que é O conhecimento Aqui às áreas Depois dessas bases Consolidadas Já conseguem Pensar fora da caixa Ir além daquilo E para áreas Fronteira Também Que é uma coisa Que acontece Também mais Nos mestrados Temos o mestrado De bioquímica De biofísica Ou seja Cruzamentos Que ao nível Da licenciatura Também existem Obviamente Mas ao nível De desenvolvimento De projetos São mais Arriscados No bom sentido Mas aí Desculpe Deixe-me insistir Nesta questão Das licenciaturas Até porque A escola de ciência Tem um histórico De grande interação Com as escolas Mediamente a nível Do ensino secundário O que é que impede Ainda Muitos alunos Que neste momento Estão a pensar O ingresso No ensino superior De optarem Por estas Disciplinas Mais fundamentais A química A física A biologia A geologia Não sei qual é A situação Neste momento Mas há uns anos atrás Havia vagas Ficavam por preencher Número cívico Este ano correu muito bem Há uma sinalização Só na área da química Mas eu Sei reconhecer Que não há um problema Específico É nacional Digamos As populações Das químicas Nós Também Temos de saber Ler um bocadinho A sociedade E o que As pessoas pensam E os ciclos Nós também Somos um bocadinho Influenciados Pelas modas Pelas tendências Daquilo que Vem Olha nos mídias E daquilo que Vai tendo Uma grande Visibilidade Hoje um químico Arranja emprego Como arranja E um físico Também Exatamente Por exemplo Agora ligando Com um mestrado Que nós temos Em técnicas Laboratoriais Nós não conseguimos Ter inscritos Todos os estudantes Interessados Nesse curso De mestrado Porque depois temos Os números Clauses E depois Não conseguimos Porque tem Uma procura imensa E já é química É um mestrado De química Ou seja Como é mais Profissionalizante Temos uma procura Muito grande Até de profissionais Que estão no mercado Que querem atualizar-se E até Também ter um grau Nessas áreas E imensa procura Os estudantes Saem todos Para as empresas Portanto Tem que ser uma perceção Que não passa Para a sociedade Não é imediato Portanto Temos Uma grande parte Dos nossos estudantes Que captamos Para este mestrado Nem são da Universidade De domingo Alguns são Mas muitos não são Isto é As perceções Vão sendo Distintas Um curso Que tem muito sucesso E continuaremos Com certeza a ter É o curso de bioquímica Tem uma grande visibilidade Já cruza As pessoas já veem Aqui há ligação Com a área da saúde Tem-se outra Perspectiva Da profissão Que o estudante Pode seguir A química Eu penso Que já passámos Por exemplo Um outro curso Que há pouco tempo Estava com muita dificuldade Nas vocações O curso de geologia E neste momento Os mais jovens Já começam a entender Novamente a importância De ser geólogo A questão Da utilização Dos recursos Da gestão Do território Empresas Muito grandes De exploração mineira No fundo Se calhar Falta explicar Aos jovens Que querem Que querem A empregabilidade E Exatamente Se conheço Algum químico Desempregado Eu não conheço Mas depois As pessoas ganham Certos clichês São resistências Temos que trabalhar Temos neste ano Um trabalho Que estamos agora A preparar Junto Até Das escolas Do ensino secundário Dentro dos possíveis Vamos tentar abranger O máximo De pessoas Gostávamos muito De colaborar Com os psicólogos Das escolas Da rede Porque também Nesse aspecto É importante Conversar Com as pessoas E passar um bocadinho Mais de informação Um trabalho De sensibilizar Os alunos Para estas áreas E os educadores Nós achamos Muito que O contacto Com os educadores No fundo Servem depois De altifalante Não quer dizer Que não Falemos com os alunos Falemos com certeza Mas nunca falamos Com muitos Portanto queremos Chegar ao máximo De população A professora Margarida Casal Falava De alguns cursos Uma questão de moda Também Ou de maior visibilidade Até Se quisermos Nos últimos anos Tem-se assistido Pelo menos Uma certa perceção A um afastar Dos jovens Em relação Às áreas Mais científicas Mais técnicas As engenharias Têm tido dificuldades Nomeadamente Em ter novos alunos Por causa da engenharia Têxtil Que têm tido dificuldades Bastantes Em conseguir Ter novos alunos A engenharia Na área da construção civil E se calhar Que há alguns cursos Da Escola de Ciências Da Universidade de Minho Também Isso também se deve Um pouco A um certo Vai As coisas Por exemplo Interesse Exatamente Nós quando tínhamos Os cursos Por exemplo Ainda voltando O curso da computação Está ótimo Recomenda-se Muito bem Até Claro que nós temos Muita competição interna Também Os alunos vão Ao para um Ao para outro Temos o curso De estatística Que está muito bem Esse está Assediado em Azurém Portanto E os estudantes Têm muita Empregabilidade Nesse curso E ao nível De mestrado É muito interessante Porque atingimos Públicos Muito variados No mestrado De estatística Desde a psicologia A economia Que querem aprofundar Os conhecimentos Em estatística Mas essa valorização De outros cursos Que estamos aqui a falar Também passa muito Pela escola Falou aí da questão Dos psicólogos Que fazem muita Orientação vocacional A nível do secundário Sim, ajudar um bocadinho Por aí Para entenderem As profissões É muito curioso Eu Costumo dizer isto Eu digo a brincar Mas digo muito a sério Os professores São pessoas Com imensa sorte Porque nós Todos os anos Os alunos são novos E nós vamos ficando velhos E não nos apercebemos Porque lidamos Constantemente Com as pessoas Mais jovens Mas os nossos estudantes Vão mudando muito Ao longo dos anos E eu noto Uma diferença Há cerca de 3, 4 anos Na postura Dos jovens Que agora estão A chegar à universidade Há uns anos atrás Os nossos estudantes Vinham com muita Vocação Para fazer Investigação Fundamentalmente Eles vinham Apaixonados Por essa questão Maioritariamente Não eram todos Mas hoje Quando eu falo Com os meus estudantes Eles querem Um trabalho E isto é fantástico São muito mais pragmáticos Querem coisas concretas Aquela coisa do clique Eles também querem Para a vida deles Logo Entenderem Eles têm que entender Muito bem Portanto Hoje Os nossos jovens Estão muitíssimo Melhor preparados Nós éramos Umas pessoas Muito mais ingênuas Eu penso Mas têm Depois A dificuldade De perceberem Que o mundo É muito competitivo E sabem Que lhes espera Uma vida Difícil Não é? Porque há muitos Há uns anos atrás Havia menos pessoas A licenciar Se a competição Também não era muito grande Hoje eles sabem Vem todos cá para fora Tem que se mostrar Que são pessoas Bem preparadas Mas procuram É interessantíssimo Isto eles procuram Eles querem saber Onde está E quando eu lhes perguntei No início do ano Por acaso Alguns Os de Geologia Por exemplo Porque é um curso Que agora já está A recuperar muito bem E eles Ah eu quero ir trabalhar Para aquela empresa E para aquele Eles já sabiam No primeiro ano Já estavam Sintonizados Para saber exatamente Eu quero trabalhar Naquela área Assim, assim, assim Sei que há aquela empresa Acabando o meu curso Eu vou querer trabalhar Aqui Portanto Eles já sabem Muito bem Quando entram no curso A vida com certeza Cria as suas surpresas Lá de nós Se eles não tivessem Um bocadinho Mas há perspectiva Um futuro profissional Quando iniciam A formação Vem muito bem Já vem Portanto Quanto melhor Nós conseguirmos Passar Esta ideia Que por exemplo Estes estudantes Me diziam Melhor vão Vamos estando A captar estudantes A área da física Que é uma Exagero Uma área Maldita Para muitos Estudantes Do ensino secundário E é uma área Onde A nível das falciências Há Digo que se faz Investigação De ponta E é um conhecimento Muito consolidado Nesta área E aliás Há projetos Também Com envolver A física Projetos De estruturas De investigação Que vão Eventualmente Surgir No futuro Continua a ser Um curso Ainda pouco Aprecível Para os alunos Do secundário O curso Mais uma vez Este ano Correu muito bem E felizmente Há uns anos Quase que se falava Na possibilidade De extinção Do curso Enfim Passámos por isso Por exemplo Nas Ciências da Terra E foi a coisa pior Que aconteceu À escola E depois Recuperámos o curso E felizmente Está muito bem Aparigüem-nos o curso Nas Ciências da Terra Exatamente Exatamente Vamos tentar Fazer aí Uma grande Reestruturação Na escola Também Já agora Porquê Pode-se explicar Esta deslocação É É um gosto É um gosto Explicar Nós temos A escola É muito grande A escola De facto E cada vez Está maior Porque Não é tão visível Isso Mas é parte Da investigação É Precisa De muitos recursos Nomeadamente De espaços E nós Temos Duas instalações Um edifício Um edifício Aqui em Igualtar E um edifício Também De alguma dimensão No campus De Azurém Contudo O facto De não estar sediado Nenhum departamento Em Azurém Faz morrer um bocadinho Não passa nada Quer dizer Passa Claro Os colegas estão lá E há muitas aulas E há muitos E alguns cursos Estão lá sediados Como eu referi De estatística Mas Precisa de mais Precisa de mais Aí Houve esta decisão De facto Vamos colocar Um departamento Em Azurém O departamento De Ciências da Terra Associado A esta mudança Vai também Ver consolidado Porque teve Algum risco Portanto O departamento Também teve Que digerir Um bocadinho Esta questão E Vai haver Uma aposta Estratégica No departamento Portanto Vamos no curto prazo Contratar Mais quatro docentes Para um departamento Que estava De facto A precisar De alavancar E Ter espaço Também Para crescer Pessoas Porque também Foram saídos Alguns professores E não houve renovação E isto era uma área Que estava a precisar Muito De ser apoiada E se Por vezes Não fazemos Um certo investimento De base Depois também Não vemos As coisas A evoluir Isto era fundamental A renovação Do quadro Portanto Vamos ter Novos professores O edifício No campus De Azurém Vai sofrer Uma intervenção Profunda Porque As instalações Têm que ser adaptadas Aos laboratórios De ciências Da área De geologia E com isto Vão também migrar Esses cursos Para Azurém Estamos a falar Do curso de geologia E ainda temos O curso de biologia Geologia Que faz de facto Ali uma fronteira Muito interessante Das duas disciplinas Os estudantes Gostam muito Desse curso E ciências do ambiente O que que nós Peço desculpas Tem a ver também Com alguns projetos Que estão a surgir Em Guimarães A nível Da Paisagem Exatamente Essa foi uma das razões Porque A mudança Deste departamento Fazia sentido Em Azurém Fazia mais sentido Para estar nessa proximidade De saberes Ainda com O grupo da geografia Que também está Em Azurém Consideramos Que esse É muito difícil Prever o futuro Obviamente Nós não somos adinhos Mas Estamos em querer Que Hoje os estudantes Procuram muito As universidades Por proximidade geográfica E o que nós Nos apercebemos Ao estudarmos Os cursos Que estão sediados Em Azurém É que O número de estudantes De Guimarães É muitíssimo mais alto Do que o número de Braga E os cursos estão em Braga Tem mais Também tem estudantes Em Guimarães Ou seja Nós ao deslocarmos Cursos Para Azurém Vamos com certeza Atrair Estudantes Que provavelmente Não viriam Para as ciências Porque as ciências Estão Fundamentalmente Em Braga Portanto Eu estou convencida Que iremos consolidar O número de estudantes E se possível Aumentar Ao fazer esta divisão Harmoniosa Essa transferência Vai ocorrer Já no próximo ano letivo Nós gostaríamos Que a obra Em termos de infraestruturas Mas isto ultrapassa Um bocadinho A própria escola Porque são verbas centrais Não é? Conversando com o Sr. Reitor E achamos que Eventualmente Este ano Conseguiríamos Que a obra De infraestrutura Do edifício Estivesse completa E o departamento Depois tem que mudar A maquinaria toda E as suas instalações E no outro ano Então Os cursos Provavelmente Já estaremos Em condições De os Pôr em Guimarães Entretanto Também temos Que fazer lá Laboratórios Adequados Para outras disciplinas Porque os cursos Têm Biologia E têm Química E não existem Essas infraestruturas Lá São depois Pequenas Alterações Internas Voltando ao número De alunos Que entram Nos cursos De Ciências Da Universidade do Minho Creio que Na cerimónia Dos 42 anos Foi referido Uma percentagem De 5% Um aumento De 5% Mas falou-se também Da questão E voltamos outra vez Ao financiamento E creio que Foi dito que Em 2016 Houve uma recuperação Creio que foi a professora Que falou Um financiamento Semelhante a 2011 Recuperou-se um pouco Portanto Houve aqui Algum Enfim Um hiato Em termos de Captação de investimento Para estas áreas Aqui Portanto São duas situações Um bocadinho distintas Porque o financiamento Que nos vai Pelos estudantes Não era este Que eu me estava A mencionar Na recuperação O O número De estudantes De facto A procura Foi superior A oferta Isso Orgulha-nos muito E ajudou também A Universidade Minha A colocar-se Na Universidade Portuguesa Que mais cresceu Em número De estudantes Colocados No final Em termos Percentuais Mas O financiamento Que eu referi Há pouco Que estava a referir Que eu referi No meu discurso Foi O financiamento Para a ciência Financiamento competitivo Não é Do Orçamento Geral do Estado E o financiamento Competitivo Temos que ir buscar As agências De financiamento O que nós Deparámos Este ano Foi que O processo De Foi muito controverso De avaliação Dos centros De investigação Foi absolutamente Destruidor Para a ciência Desse problemas Em algumas áreas A nível da física Por exemplo É que não foi Tanto a questão De avaliação A pessoa Pode ser excelente Ou pode ser muito boa A questão A questão é que O financiamento A fórmula Que a Fundação Para a ciência E tecnologia Encontrou De distribuir O financiamento Pelos centros Não teve lógica Nenhuma Ainda hoje Estou para perceber Qual foi a fórmula Aquilo não teve Fórmula nenhuma Foi um desastre Neste caso A Universidade do Minho E o curso Foi prejudicado Os centros De investigação Foram muito prejudicados Muito prejudicados Há centros Que ficaram muito bem Porque Numa fórmula A tal fórmula Que ninguém entende Houve centros Que tiveram Um financiamento Simpático Nós nunca estamos bem Queremos ser mais Mas pronto Vou dizer que simpático Mas houve outros centros Que foi arrasador Depois do processo Todo Das reclamações E etc E de conversações Com a FCT Percebeu-se Que os centros Não podiam viver Centros de ciências Com infraestruturas Extremamente dispendiosas De base Para manutenção Chega a um ponto Crítico Até de segurança Nos laboratórios Não se pode operar Sem haver As condições E isso de facto Foi ultrapassado E neste momento Recuperamos Esses financiamentos Isso é um aspecto Muito positivo Que é um reconhecimento De um erro E a reparação do erro Portanto Voltar A financiamento Enfim Isto também O país passou Pelo processo Que passou De grandes constrangimentos E grandes cortes Por outro lado A própria Fundação Para a Ciência e Tecnologia Tem atravessado Um período enormíssimo Sem abertura De projetos Isto em termos Projetos nacionais Fundos nacionais Extremamente difícil Portanto Só agora É que nós estamos A iniciar Os projetos Submetidos Em 2014 Veja-me bem Isto é Não lembra Portanto Eu escrevi um projeto Em 2014 E a minha investigação Ficou ali congelada Isto não lembra Não lembra a ninguém Ou seja Só agora Em 2016 Fim de 2016 É que estou a executar Uma coisa Que eu imaginei Que ia fazer Em Ciência Em 2014 Há dois anos atrás Mas mal de mim Se tivesse Uma nova avaliação Da FCT Isto para lhe dizer Que os financiamentos Tudo atrasadíssimo O que temos conseguido São recuperar Esse financiamento Através de fundos Da região Os tais fundos Projetos Mais uma vez Competitivos Tivemos que ir a jogo Mas em competição Com os outros Os projetos europeus É difícil Mas também Vamos conseguindo Portanto É através Dessa 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 Máquina A trabalhar Que nos está A fazer Alavancar Para financiamento Estou a falar De 2011 Porque de facto Vinhamos daquele Crescendo Antigo Não é Em que Há depois Um grande crescimento Nestas áreas De intervenção Das consciências Química, física Matemática, ciologia Biologia O financiamento Empresarial É complicado Ou mais complicado Ainda Sim Não há muito Eu diria Não existem Muitos projetos Os que temos Acabinhamos com imenso Claro, cuidado Mas não é o fundamental Não é Temos alguns contratos Com empresas Principalmente na área De autometria Há aí alguma ligação Mais próxima Sim E vão existindo Contratos Com empresas Felizmente Vamos tendo Mas não é o grosso Da coluna Em termos financeiros Em termos financeiros Em termos financeiros Vamos sobretudo Buscar financiamento Competitivo Aos programas Específicos Da ciência Europa E programas Nacionais O centro O centro de física Penso que foi um dos que esteve Na espera Na espera Por força Das tais Formas Que a professora Diz que não Conseguiu Perceber De financiamento A parte Da FCT Mas Como dissemos Há pouco É um centro Que tem Algumas áreas Algumas linhas De investigação De ponta E que está agora Envolvido No projeto Quanto à LEP Portanto Em associação Com o INL O que é que vai ser Esta Esta plataforma De investigação Que vai estar a ser Desenhada Ou criada Sim É de facto Um laboratório Dirigido Às tecnologias E aos materiais Quânticos E é um Para o nosso ouvinte Com Temos Digamos Há Sobretudo Duas pessoas Aqui muito envolvidas Da parte da universidade Minha É o professor Nuno Pérez É a área De investigação Dele É muito engraçado Porque este Este centro Este laboratório O objetivo É a ciência Fundamental Eles querem Criar Novo conhecimento É essa a visão É essa a visão Principal Claro que Estamos a falar Eu não sou Indicada Para falar Estas coisas Mas Aquilo que me dizem E aquilo que eu entendo Que me dizem Estamos a falar De uma viragem Tecnológica Que está Para acontecer Ao nível De tudo O que tem a ver Com a parte Mais Deixem-me falar Assim Eletrónica Os novos computadores Os computadores Quânticos Os dispositivos Quânticos E quando Dermos Este salto É É É tal história Nós não sabemos O que é que vai acontecer A sociedade Mas vai ser De certeza Muito melhor Eu Na cerimónia Da Da assinatura Deste protocolo Eu ouvo uma imagem Que eu gostei muito Que estava a ser transmitida Eu vou contar a história Quando se ligou O telégrafo De Inglaterra Para os Estados Unidos A primeira vez Estendeu-se o cabo Por ali fora E muito feliz As pessoas Só se ouvia eco Não se conseguia falar Foi uma desilusão Muito grande Quando se põe A segunda vez Outra vez O cabo todo A atravessar o Atlântico Só se ouvia eco Só com Uma evolução Tecnológica Que se conseguiu Falar direito Estamos nesse momento Ainda só se ouviu eco Ainda só se ouviu eco Mas que ele existe Existe Portanto Eu acho que é uma boa imagem Para se entender A revolução Que está para acontecer E com as competências Que temos Na nossa universidade E ali ao lado O nosso vizinho IANEL Estamos no momento De saber agarrar Nessas pessoas E pô-las a trabalhar No bom sentido Há uma cooperação próxima Com o IANEL Enorme Exatamente E vamos neste momento Já está a andar Digamos um acordo Do nosso lado Vamos já contratar Duas pessoas E do lado do IANEL Mais duas pessoas Portanto Para a equipa Funcionar Com os Estes são concursos abertos O âmbito deste Quanta Lab Exatamente Consolidando as equipas Claro que já existem estudantes Já existem projetos Já existem coisas a andar Mas sem pessoas Não se consegue chegar A lado nenhum O Quanta Lab É uma Destas infraestruturas Que a escola vê Com imenso interesse Porque é muito interdisciplinário Porque as aplicações Vão cobrir um espectro imenso De áreas Onde todas as ciências Vão estar presentes Portanto É uma tecnologia Que depois a fronteira Com outras disciplinas Vai surgir Seguramente Há depois também O centro de supercomputação Creio que é essa a designação Que é outro também Projeto Esse está no mapa Das infraestruturas Vamos ver Eu fiquei muito feliz Perceber que Essa infraestrutura Vai ficar connosco Dentro da escola Dentro da universidade O que é que isso representa Representa uma diferenciação Tecnológica A tal diferenciação Que se procura também Em termos da própria escola E que se nós não Se nós não nos diferenciarmos Naquilo que fazemos Não somos parceiros Atrativos Internacionais É mais um degrau Digamos Mais uma evolução Num mar Em que a escola de ciências Já dá cartas Que é As ciências da computação Tem que ser Tem que ser Exatamente E hoje Hoje as ciências Todas Têm uma Estamos a ver Uma realidade Muito interessante Que Temos uma grande capacidade De recolher de dados Estamos no High throughput Quer dizer Nós hoje temos Tecnologias Em que Com muita facilidade Apanhamos Imensa informação Essa informação Tem que estar Em algum sítio É digital Obviamente E tem que ser tratada E é preciso perceber Isto na economia Também se aplica muito bem Do barulho todo Que hoje está a decorrer Na bolsa O que é que é importante Para amanhã E se não tratamos Isto na ciência De tudo o que nos está a acontecer Se nós não soubermos ler Os sinais Isto aplica-se na saúde Aplica-se em imensas áreas Não conseguimos atuar E fazer As leituras Para A saúde Pode ser a prevenção Para outras áreas Atenções globais As questões Do clima Tudo isto Tudo isto Com todos estes projetos Somos a falar E poderíamos também Se calhar Mais a fim de falar Do Instituto de Ciência E inovação Para a pior sustentabilidade Esse é outro desafio Muito interessante Um nome muito grande Isto cabe tudo Na atual Escola de Ciências No espaço físico Certo Parte das instalações Pois Eu tenho que convidar Os senhores E todos os ouvintes A visitarem O Instituto Que já está construído Já tem um novo edifício Este instituto De facto Inaugurado formalmente Não está Não é muito hábito Em Portugal Mas já está a trabalhar Pois Porque Na verdade Estamos a falar De dois edifícios O IBS Nasceu De uma oportunidade De financiamento Também Aqui Sinalizo O Centro de Biologia Molecular E Ambiental De onde eu venho E O Instituto De Engenharia Civil Luiz Ize Que foram os dois São os promotores Deste Deste instituto O instituto Nasce Em Azurã Tem um edifício próprio Já está construído Se for visitar O campus É um edifício Verde Clarinho Faz assim Uns gráficos Está muito engraçado Ambiental Muito interessante Aí desenvolvem-se Projetos Com muita ligação À indústria Também Fundamentalmente Na área Da Civil Com problemáticas Associadas À sustentabilidade Ambiental Mas Centrados Na construção Depois Os biólogos Têm por tendência De dizer Mal disto Tudo Ah Estou aqui Não Aqui os biólogos Tiveram uma atitude Diferente Nós vivemos Nas cidades Nós vivemos No ambiente Construído Temos que Trabalhar em conjunto E aquilo que é o bem-estar Querer viver Querer viver bem numa cidade Em bons prédios Em bons jardins Também tem que ter O nosso ecossistema É a cidade É o mundo construído É a fábrica também Não é? Portanto, tudo isto Tem que ser visto Integrado Aí o grupo de biologia Que está Em Baltar Construiu outro edifício Com outras Técnicas E outras questões Diferenciadas Onde estão Sobretudo Laboratórios É mais laboratorial Portanto O que é que nós estamos Agora à espera? Estamos à espera Que Consigamos Rapidamente Só falta isso Instalar a parte Laboratorial No edifício De Baltar Quando entra no campus É assim um povo Ali um bocadinho São dois De facto Duas construções Diferenciadoras Falta-nos isso Já está Neste momento Porque isto tem tudo Concursos públicos Tem que se obedecer Às leis Não se pode ferir Essas questões Estamos a instalar As bancadas E esperamos Que este ano Muito em breve Vamos conseguir inaugurar De qualquer das formas Os edifícios Já estão a trabalhar As equipas Já estão a trabalhar No edifício Aqui mais ligado À biologia Que é a minha área Estamos sobretudo Com projetos Com uma forte ligação À indústria Nas questões Do ambiente Da alimentação E do alimentar Exatamente Tivemos também Um financiamento Bastante dirigido Para as questões Que é uma das áreas Digamos As linhas Daqui do norte Na questão Da Agri O agroalimentar E estamos a dizer O agrifude É esse projeto Exatamente Eu fui a promotora Desse projeto Já tem financiamento Garantido Tem financiamento Garantido Já temos a equipa Contratada Está a arrancar Precisamente E agora está A decorrer Os resultados Deste projeto Nós gostaríamos De conseguir É um processo Um caminho A nossa ideia É dar à indústria Dentro dos possíveis Na nossa humilde conhecimento Conseguir que a indústria Se interesse por Dar ao consumidor Um selo De garantia De impacto Ecológico Ou seja Quando está a comer Comprar Um alimento Nós os preocupamos Muito A entender Se o que estamos A consumir Não é só A questão Da pegada Que impacto Tem isso Na nossa Na natureza E os pesticidas A questão Da segurança alimentar Mas desse ponto De vista Da sensibilização Para o mundo global Em que estamos E das alterações globais E então O projeto Vai muito Para ele É muito inovador Por aí Na medida Em que queremos Dar à industrial Que ainda não está Presente Ainda não é Uma realidade Mas pode vir a ser Mais um selo De qualidade Daquilo que é A nossa alimentação Que é uma coisa enorme Não é? Não tem um impacto De enormíssimo Na nossa sociedade Há pouco Tínhamos falado Dos financiamentos Através da FCT Creio que Está em perspetiva Uma nova avaliação Tem toda a razão Está em curso Está em curso o processo Estamos a ver Quando é que o senhor Ministro nos diz Que está o guião Nós ainda não estamos Não tenho uma ideia De quando é que Não, neste momento Sabemos que vai decorrer Essa avaliação Há uma expectativa Obviamente sobre Também alguma mudança Em relação àquilo Que foi a prática Recente Nesses financiamentos Por parte da FCT Os critérios Das tais fórmulas Vamos ver Como eu lhe digo Eu em relação À avaliação O processo de avaliação Propriamente dito Foi extremamente exigente Isso eu não tenho A dúvida Nenhuma em relação a ele Eu na altura Era a coordenadora Do Centro de Biologia Molecular e Ambiental Foi Atravesei esse período E falo em Na primeira pessoa E sei o quão exigente Era o guião Da avaliação Obrigava as pessoas A pensar de uma forma Que não era habitual Normalmente fazíamos A avaliação baseada No passado Ali obrigávamos A ter uma visão Para o futuro E fazer um plano De ação E um plano estratégico Para 1320 Portanto Não é bem O que os cientistas Estão habituados A fazer Não somos setores Mas também passa-nos Por ser um pouco Mas foi uma aprendizagem Para mim Ter que pensar Foi muito exigente E felizmente O meu centro Correu muito bem A avaliação Eu não Foi a questão Da avaliação O processo Da avaliação Foi só Com atores Internacionais Achei isso Extremamente positivo O que não se entendeu No final Foi a fórmula De distribuir o dinheiro Quer dizer Fez-se uma avaliação Mas depois deu-se o dinheiro Como se quis Isso é que não é correto E isso foi De facto Complexo E eu reconheço Essas acusações De favorecimento De algumas Sociedades E sempre Quando essas coisas Não se percebem Não fica transparente Eu acho que Quando nós somos gestores E tratamos de dinheiros públicos Temos que ter Um bocadinho Saber prestar contas O seu eleitor Da Universidade do Minho Recentemente No dia da Universidade Anunciou A preparação Para os próximos tempos De 200 concursos Para professores Investigadores Eu acho que ele até disse 300 Eu acho que ele fez muito bem A pôr o patamar Em grandes Atendendo que a Escola de Ciências É das maiores Da Universidade do Minho Vai ficar com Uma parcela importante Dessa contratação Sabe Eu Eu penso da seguinte maneira Mais do que um número Eu quero muito bons professores E muito bons investigadores Não estou muito preocupada Se vou ter 10 ou 15 Ou 30 Não estou muito preocupada Mas vou querer escolher Dar algum desafogo Também Em termos financeiros Que permite Exatamente Sim, sim Sem dúvida Senão Isto não seria possível O seu reitor É muito responsável Quando diz essas coisas Mais do que tudo a ver Capacidade de contratação Mas digo-lhe Acho que acima de tudo Vai ser uma excelente oportunidade Para É um problema Dos melhores portugueses É que estamos todos A ficar bastante velhos Porque já fomos novos Mas agora já ficamos velhos Portanto é preciso renovar E dar emprego Também às pessoas mais novas Mas digo-lhe mesmo Isto é muito sincero Eu acima de tudo Vou querer muito Que os meus colegas Que vamos ter que abrir concursos E que saibamos escolher Os melhores E pessoas muito motivadas Para esta renovação Esta oportunidade Dos 300 concursos Haverá aí uma grande parte Mesmo direcionada Para as escolas de ciências Eu sou reitor Ainda não me disse nada Mas fiquei muito contente Que me deu Ficarei satisfeita Se o tivermos é por mérito A isso não tenho dúvidas nenhumas A internacionalização Foi também uma bandeira Falada agora nestas comemorações Do 42º aniversário Da escola De que forma é que isso Esse caminho vai ser feito Captação de novos alunos Eu penso que isso é um trabalho Acho que esse é o meu grande desafio Vou-lhe dizer sinceramente Penso que vamos ter que trabalhar Bastante nessa área Eu penso que ainda não estamos A atingir os níveis de internacionalização E eu estou-lhe a falar De alunos estrangeiros Não da parte da investigação Que isso é isso Estamos ao nível de qualquer centro Estamos a falar de alunos estrangeiros Para cursos de pós-graduação Eu penso que sim Pós-graduação sobretudo Eu acho que aí Temos ainda Oportunidades Pela frente Muito boas mesmo Como é que se vai Desenrolar esse processo? Certo E sobretudo Estar muito atento Às oportunidades Que a própria reitoria Tem vindo a proporcionar Porque isso tem Uma bandeira Que tem sido Desta reitoria E consolidar Ainda mais Esse caminho Mas aí A própria escola Tem que Fazer ver Um potencial estudante De qualquer país Do mundo Que vale a pena Vire para a escola Das oportunidades Que podemos dar Aqui Eu não é para Estar aqui a dar graça À cidade Mas vive-se-me bem Em Braga De facto Comparativamente Com outras universidades Mas para além de ter argumentos É que a senhora professora Pode usar Para captar Por exemplo Despertar o interesse De alunos Certo E eu penso Que vamos ter Que sempre ir Pela parte da investigação Portanto Vão ser os projetos De investigação Que vão conseguir Atrair É pela investigação Que vamos atrair Os estudantes É por essa visibilidade E à medida Que por exemplo Esta infraestrutura Do centro De computação É uma oportunidade Extraordinária O IBS É outra oportunidade Extraordinária Portanto Dar visibilidade A infraestruturas De investigação Que não existem Noutros institutos Do mundo E onde nós vamos Fazer a diferença Se isto for bom Eles vêm Já agora Voltando a essas Infraestruturas O Quanto a Leve É um projeto Não diria Pioneiro Mas digamos De vanguarda Mesmo em termos mundiais Não é bem A sua área Mas Não Mas o Quanto a Leve Digamos Em termos de infraestrutura Está instalado Não é? O que tem que encher É com as pessoas Para trabalharem Nestas áreas Isso sim Portanto Em termos de instalações Mas é uma área Nova De ponta Digamos Mais uma vez Exatamente Portanto Dar visibilidade Estudantes Que queiram abraçar Essas áreas Sabem que se juntarem Estes professores E estes investigadores Vêm trabalhar E desenvolver Os seus estudos Nestas áreas Diferenciadoras Muito bem Nós estamos ao fim De entrevista Com a professora Margarida Casal Que é a presidenta Da Escola de Ciências Da Universidade de Minha Quem agradece Por estar na Rádio Interaminho E no Jornal Correio do Minho Neste programa Primeiro Plano Uma entrevista Vai ser publicada Na edição Do próximo sábado Do Jornal Correio do Minho E vai ficar também disponível Na página Na Rádio Interaminho Em podcast Para ser ouvida Visionado No canal Youtube Da Rádio Interaminho E repetido mais logo A partir das 23 horas E também no próximo sábado A partir das 13 horas Faltamos de hoje Oito dias Sr. Professor Uma vez mais Muito obrigado E felicidades Uma vez que vai estar Em funções Pelo menos até 2019 Esperando nessa altura Se calhar Fazer aqui um balanço Será um gosto O primeiro mandato Sim senhor É como presidente Da Escola de Ciências Da Universidade O futuro dirá Muito obrigada Primeiro plano A grande entrevista Na Rádio de Braga Antena Minho